Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link está na descrição. Algo que sempre existiu nos games, a sexualização dos personagens, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Por conta do mundo que vivemos hoje, isso faz muito mais barulho. Em alguns casos, inclusive, rola censura e até cancelamento. Basta ver o caso mais recente da Ivy, do Stellar Blade, que inclusive serviu de inspiração para esse tema desse vídeo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez top 10 personagens sexualizados nos games. Como eu falei para vocês, o caso de Stellar Blade inspirou esse vídeo. Não que eu seja contra, tá? Pelo contrário, basta assistir a resenha que eu gravei quando rolou toda essa polêmica. Vou deixar ela sugerida para vocês, inclusive. Então vamos lá, antes da gente começar e da lista sugerir algo para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o personagem mais sexualizado no mundo dos videogames? Eu tenho alguns nomes aqui na minha cabeça, mas eu vou esperar a lista no final. Eu passo as minhas impressões finais, né? Óbvio, e como sempre. Vamos para a lista, só que antes, clica no link da descrição e concorre ao Playstation 5 com sintaxos. Vamos lá e boa sorte! Raiden Metal Gear. Olha só, começamos a lista com um homem. O Raiden é o protagonista do Metal Gear Solid 2 e voltou em outros jogos depois. E foi justamente no Metal Gear Solid 2 que o Raiden sofreu uma certa sexualização. Acontece que os japoneses têm um certo padrão de beleza diferente da gente. Eles curtem um cara mais andrógeno. E o Raiden é justamente isso. O traje padrão do Raiden é bem justo, valorizando partes meio desnecessárias para um agente em meio a uma missão super importante. Fora que o jogo tem aquela parte da tortura perto do final, onde o Raiden fica totalmente piladão. Lógico, as partes íntimas são sempre ocultadas por alguma coisa. Mas convenhamos que o próprio Solid Snake no Metal Gear Solid 1 também foi capturado e torturado. E deixaram o cara de calça. Então, eles tentaram atiçar alguma coisa aqui. Kami, Street Fighter. Bom, essa é clássica, hein? A Kami vem sendo alvo das fantasias de muita gente desde que ela estreou lá atrás no Super Street Fighter 2. Não só por ser uma mulher fisicamente atraente, mas principalmente por conta do seu traje, que é um body que valoriza bastante as suas pernas. Junta isso com o moveset da personagem que usa bastante movimentos com as pernas. E isso virou meio que uma marca registrada da personagem. Tanto é que quando a Kami ganhou um novo visual no Street Fighter 6, a galera ficou brava porque colocaram calças nela. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Kratos God of War Exatamente, o Kratos de God of War tá na lista, galera. Nosso querido Cleitão. A gente tá vendo um cara todo musculoso, sem camisa, andando pra lá e pra cá, usando só uma tanga. Pra alguns, isso pode ser considerado uma demonstração visual de força. Pra outros, pode ser uma sexualização do personagem. Afinal, o Kratos é um espartano e esse não é um típico traje de batalha espartano. E pra completar o pacote, absolutamente todos os jogos da saga grega tem aquele clássico joguinho. O minigame. Vocês sabem do que eu tô falando. Isso definitivamente parou na saga nórdica. Já que agora o Kratos tem que dar exemplo pro menino Atreus. Por que veio aqui, sozinho? Melina, Mortal Kombat A Melina é a típica vilã que usa a sensualidade como arma contra os seus inimigos. Ou pelo menos, era nos primeiros jogos da saga. E se tem um jogo onde isso ficou bem evidente, foi no Mortal Kombat 9. Na verdade, basicamente, todas as personagens femininas são sexualizadas no Mortal Kombat 9. Mas vamos destacar a Melina aqui, não só por conta do seu corpo, mas também pela sua personalidade. Ela sabe que tem um corpo atraente e usa isso ao seu favor. E claro, tem aquela skin onde ela tá praticamente nua. Com apenas faixas cobrindo as partes que precisam ser cobertas pra garantir a monetização. Chris Redfield Resident Evil Esse aqui pode ser surpresa pra muita gente. Afinal, como o Chris Redfield é sexualizado? O cara tá sempre coberto de roupa militar, matando infectado e socando pedra, rapaz. Agora, galera, ele só tá nessa lista por conta de uma skin muito específica que ele tem no Resident Evil 5. A skin chamada Warrior Chris. Que coloca o Chris num visual que mistura Mad Max com He-Man. Bizarro! E claro, dá uma mega valorizada no peitoral bombado do homem. Mei! Fatal Fury The King of Fighters. Outra clássica, hein, galera. A Mei Shiranui é quase um símbolo da personagem sexualizada nos jogos. Não basta só a beleza. A Mei ficou muito conhecida pela sua, digamos, generosa comissão de frente. E parece que a SNK percebeu o quão os jogadores admiravam o visual da Mei e fizeram questão de aumentar os seios da personagem a cada nova aparição dela. Recentemente até deram uma diminuída nisso aí. Mas o negócio chegou a ficar exagerado. Fora que os trajes da Mei, além de valorizar suas curvas, ao mesmo tempo são bem soltos. Permitindo um certo balançar na hora de se movimentar. Lara Croft, Tomb Raider. Outra clássica. A Lara foi o alvo das fantasias de muita gente nos anos 90. E falo pra vocês, mesmo na época que tudo era apenas quadrados e triângulos. Quem aqui lembra dos peitos triangulares da Lara? Isso deixava muita gente doida na época. O apelo sexual da Lara Croft ficou tão grande que quando os modelos dos personagens ficaram mais detalhados, ela ganhou um corpo bem exagerado. Os desenvolvedores chegaram a elaborar movimentos específicos da personagem pra atiçar ainda mais esse lado. Como por exemplo, dar aquele foco na bunda quando ela agacha pra passar por lugares estreitos. Sim, isso acabou ficando pra trás quando rolou o reboot de 2013. Agora a Lara possui um corpo mais realista e o apelo sexual diminuiu consideravelmente. O que foi benéfico pra personagem, galera, é verdade. Eve, Stellar Blade. Esse é o caso mais recente da nossa lista, hein? E foi até uma inspiração pra esse tema aqui. A Eve foi alvo de polêmicas e até ganhou haters na internet justamente por conta da sexualização do seu corpo. Não tem como negar que a Eve tem um corpo bem atraente, né, gente? Os trajes que ela usa ajudam a valorizar demais os atributos dela. Claramente, isso foi feito pra ser apelativo mesmo. Considerando que a história e a gameplay não focam nisso. Se foi feito só pra chamar atenção ou se é só uma liberdade artística, não tem como saber. Mas uma coisa eu tenho certeza. De fato é belo. Eve Valentine, Soul Calibur. Se você não é fã de Soul Calibur, provavelmente você não conhece essa personagem. Mas a Eve Valentine é provavelmente uma das personagens femininas mais sexualizadas da indústria dos games. Galera, é só olhar pra ela, ela tá praticamente pelada. Fora os seios enormes e supervalorizados. Tem outras personagens femininas com corpos atraentes em Soul Calibur, mas todas com trajes normais. O visual da Eve é extremamente exagerado nesse sentido. Bom, parece que vai continuar assim. Porque mesmo nos jogos mais recentes, como Soul Calibur 6, ela continua mantendo esse estilo visual. Baioneta, pra finalizar temos ela, a Baioneta. Bom, não tem muito o que falar dela. A Baioneta é um símbolo nesse sentido. Ela não só é uma mulher que apela muito pra sexualidade, como ela sabe disso e usa isso ao seu favor. Seus trajes são basicamente seus cabelos, que ela transforma em roupa usando magia. Então, sempre que ela precisa conjurar a magia usando os cabelos, ela fica basicamente nua, pelada. Com a tela tampando apenas o que é preciso tampar pra garantir a monetização. Fora que os movimentos da Baioneta são bem sugestivos, hein galera. Ela simplesmente gosta de sensualizar. Faz parte do cerne da personagem. Tanto é que não tem como tirar isso dela. Mesmo depois que a Baioneta se tornou uma IP da Nintendo, esse lado não foi amenizado simplesmente porque é impossível. Seria o mesmo que tirar pulo do Mario ou Hadouken do Ryu? Não dá. A sensualidade e apelação sexual faz parte da personagem. Ela usa isso como arma e simplesmente gosta de ser assim. Então, enquanto a Baioneta continua por aí, isso vai continuar com ela. E aí galera, o que vocês acharam da nossa lista? Ficaram personagens de fora, por isso eu espero vocês nos comentários. Quem sabe, como sempre, se tiverem mais nomes relevantes, quem sabe não surge um espaço pra gente fazer mais uma lista, mais um top com esse tema. Eu acho que da nossa lista aqui, a Lara Croft, com certeza, ela ficou marcada desde o Playstation 1, como eu falei pra vocês, quando os gráficos lá eram quadrados. A Ivy do Stellar Blade, mas, putz, os jogos de luta, como vocês bem sabem, quem consome esse tipo de jogo sabe que as mulheres lá são gostosas pra caramba. E a mais interessante da lista é, com certeza, a Baioneta que une o útil ao agradável, né? O visual dela, com a proposta, com a estratégia, com o gameplay. Muito bom. A gente não vê muito esse tipo de coisa lá no mundo da Nintendo, mas, como eu falei pra vocês, a Nintendo adquiriu a IP e respeitou as características dela. Muito legal. Lembrando, não deixa de clicar no link da descrição e participar do sorteio do Playstation 5 com centavos, hein? Eu espero vocês. Obrigado, galera da casa, pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.